Música Outro dia eu vou me pagar Eu vou com as outras vidas e pesas no ar Mas Deus quis, pelo do chão Com as mãos, pelo ar do céu E donando o perdão Joguei meu pai, disse boa só Se não amando o meu Seu leito de morte A vida agora é só você E não vai ao jantar Jorava em mim Você Quero ouvir vocês, vem comigo Três dias depois de você Meu pai, eu queria saber Não botava nem o pé na escola Trava disso a toda hora Todo dia eu disse que o sol sabe o meu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria ouvir, mas onde eu estiver Eu sei que no meio que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro Não esquece que o seu padre Amanhã é pra mim Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei Igual E então o dia, uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um homem inteiro E aos três anos de idade eu sentia Todo o peso do mundo e minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feio do burro nos carros Só que a minha carne se roubasse E o meu pai cuidava de toda a família Se eu percebesse que a mesma trilha Toda noite a minha mãe morava Meus irmãos e irmãos Já roubavam Nas anos passadas Desceram meus irmãos Os anos não pararam Minha boca é uma pão Meu pai, eu me sigo a sorte Com a mão no meu ombro É seu vento de ponte Mami, agora é só você E não vai adiantar Jorava em mim e fazer Sorrer Mami, a vida é pra valer E eu fiz o mundo o melhor E o seu destino Eu sei Irmão 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 Irmão